A Alquimia do Amor Você chega a nós, vindo de um outro mundo, além das estrelas e de um espaço sem fim, transcendental, puro, de uma beleza inimaginável, trazendo com você a essência do amor. Você transforma tudo o que toca. Aflições banais, problemas e tristezas dissolvem-se na sua presença, trazendo alegria aos comandantes e aos comandados, aos plebeus e aos reis. Você nos enfeitiça com sua graça. Qualquer mal se transforma em bem. Você é o Alquimista Amor. Você acende a chama do amor na Terra e no Céu, no coração e na alma de cada ser humano. Com seu amor, o existir e o não existir se unem, os opostos se fundem e tudo o que é profano torna-se sagrado outra vez. A Alquimista Amor